Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e esse é o meu canal aqui do YouTube Onde a proposta é falar um pouco de ciência e um pouco de osteopatia, um pouco de terapia manual, um pouco de fisioterapia Tá bom? Sou fisioterapeuta osteopata e eu queria, quero falar pra vocês hoje sobre um estudo que eu sempre falo assim, né? Então é um nosso estudo muito legal, eu acho todos muito legais, porque ou a gente aprende como fazer um estudo ou a gente aprende como não fazer um estudo Então lendo ciência constantemente você começa a perceber que alguns estudos tem algumas falhas metodológicas e alguns estudos são muito bons A gente precisa saber separar as coisas, porque não é porque tá publicado que é bom e não é porque não tá publicado que não funciona A gente precisa saber separar esse tipo de coisa Aqui é um estudo que a gente consegue perceber, vou falar de um estudo hoje que a gente consegue perceber o seguinte A gente tem algumas coisas que a gente estuda, a gente tem por exemplo estudos de efeitos, de procedimentos e estudos clínicos Qual que é a diferença disso? Quando a gente fala de um estudo de efeito, tá? Então a gente pensa assim, qual o efeito da técnica X nisso, nisso e nisso? Então a gente pode, por exemplo, estudar o efeito da mobilização no catarro dos pulmões Então a gente pode verificar se a mobilização das costelas altera a ventilação do paciente Então a mobilização tem um efeito na alteração ventilatória do paciente E aí se a gente quiser trazer isso para um estudo clínico, a gente poderia fazer exatamente o que eu falei antes Que é a mobilização tira o catarro dos pulmões Por quê? Porque ela tem um efeito de melhorar a ventilação e a melhor da ventilação tira o catarro dos pulmões Então essa é a sequência que eu preciso pensar Então eu posso estudar o efeito de uma técnica ou eu posso estudar o desfecho clínico de uma técnica São estudos diferentes e os dois são importantes Cada um na sua importância, cada um na sua hora Mas eu preciso das duas coisas para conseguir falar se um procedimento está embasado cientificamente Ou não está embasado cientificamente Se uma técnica tem um embasamento científico, tem respaldo científico para aquele efeito ou não Então é muito importante eu saber essas diferenças Estudos de efeito e estudos de técnicas O estudo de hoje é sobre o efeito regional da manipulação espinal Na sensibilidade à pressão, no limiar de pressão em sujeitos assintomáticos Então o que o estudo se propôs a fazer? Se propôs a fazer uma revisão sistemática da literatura E quando, lembra que eu falei para vocês, quando faz uma revisão sistemática com meta-análise E a gente vai encontrar aquele tipo de gráfico que é o force plot Essa revisão sistemática não tem force plot Por quê? Porque eles não fizeram meta-análise E quando faz meta-análise, normalmente já coloca no título Como eu já li o paper, eu posso falar para vocês Eles não fizeram meta-análise Eles analisaram os estudos por tabelas que eu vou descrever para vocês Então eles avaliaram os efeitos regionais Da manipulação espinal, na sensibilidade à pressão Em sujeitos assintomáticos através de uma revisão sistemática da literatura Então por que eles justificaram a execução desse estudo? Porque eles falam que a manipulação espinal tem um efeito importante Na percepção de dor E mais conhecimento nessa área é necessário Então eles pegaram os sujeitos assintomáticos Por quê? Porque eles queriam saber o seguinte Em sujeitos assintomáticos Quais os efeitos neurofisiológicos da manipulação em sujeitos assintomáticos Em relação ao limiar de dor à pressão É uma ferramenta muito utilizada em vários estudos Se utiliza um algômetro de pressão Que é uma ferramenta muito utilizada também para avaliar dor Então em sujeitos assintomáticos Eu manipulando a cervical, a torácica ou a lombar Que foi o que eles avaliaram Quais as alterações que eu tenho Nesse limiar de dor à pressão desses pacientes O método foi feito Uma revisão sistemática de literatura Nas bases de dados clássicas Como Imed, Bayes e Cochrane E os termos utilizados Aí você vê se a revisão sistemática foi bem feita Aquela outra que eu falei Que não foi bem feita Essa foi bem feita por quê? Porque ele coloca aqui exatamente todos os termos que ele utilizou Para encontrar esses papers Então ele coloca aqui o que eles utilizaram Espinal manipulation Ou seja, com todas essas palavras-chave Você vai chegar na mesma busca de literatura que eles fizeram No PubMed, no Imbase e na Cochrane Certo? Isso é uma metodologia muito bem feita Muito legal E a data final Dia 13 de junho de 2017 Eles encerraram as buscas e publicaram em 2018 Esse artigo aqui O título em inglês é The Regional Effect of Spinal Manipulation On the Pressure Pantricial In Assyntomatic Subjects Assyntomatic Literature Review É da revista Chiropractic and Manual Therapies De 2018 Volume 26 Que mais? E os autores São autores da Universidade de Paris Sul Tá? Então eles estavam estudando os efeitos das manipulações em pacientes assintomáticos Vamos lá então O que eles fizeram? Primeiro eles definiram a manipulação espinal Então manipulação espinal é uma ferramenta terapêutica Utilizada por muitos profissionais da área da saúde Então a gente sabe que fisioterapeutas podem utilizar Osteopatas podem utilizar Quiropatas podem utilizar E até alguns massoterapeutas podem utilizar as manipulações Para fins terapêuticos E aí Por isso eles justificam a necessidade de mais estudos da literatura Então a definição que eles colocaram aqui é A manipulação espinal pode ser feita manualmente Resultando de um movimento passivo De alta velocidade e baixa amplitude Que separa as superfícies articulares Muitas posições do terapeuta e ângulos de mãos Podem ser utilizados para obter esse resultado E em vista disso A gente acompanha Normalmente é seguido de um efeito crack De um efeito de um estalido A manipulação espinal tem o alvo de realizar um movimento rápido na articulação Sem causar nenhum tipo de lesão anatômica Isso é a parte mais importante Por isso que a gente tem alguns fatores Alguns pré-requisitos que indicam se esse paciente vai se beneficiar Eu já falei isso para vocês aqui De receber uma manipulação espinal ou não Então por exemplo O impacto na dor clínica Então pacientes muitas vezes Eles relatam uma melhora imediata Depois da manipulação espinal Por exemplo 63% De 984 pacientes Com dor lombar Reportaram uma imediata melhora Num estudo multicêntrico que foi realizado Depois da manipulação espinal E de acordo com os resultados De uma meta-análise A manipulação espinal Teve um melhor desfecho Comparado com exercícios Educação do paciente E outras formas de terapia manual Realizada pelo fisioterapeuta Em relação a um grupo De dor induzido experimentalmente Essa hipoalgesia Esse efeito hipoalgésico Analgésico Hipoalgésico na verdade Que foi Foi efeito de Muitos estudos E modelos de estudo Que foram testados Para avaliar isso O que é uma coisa importante Essa revisão sistemática Essa revisão Sistemática de efeito Avaliou somente Em sujeitos assintomáticos Então o que acontece Eles mediram Os estudos em geral Eles mediram o que O limiar de dor à pressão Realizar a manipulação espinal E depois mediram o limiar de dor à pressão Nas regiões relacionadas A manipulação espinal Então pacientes com dor cervical Um dor não Pacientes com manipulação cervical Pressão na cervical Pacientes com manipulação lombar Pressão na lombar Essa dor à pressão Normalmente é testada com algômetro E é definida como A pressão mínima necessária Para provocar no paciente Dor e algum tipo de desconforto Certo? Então é uma pressão Que você coloca num ponto E o paciente vai referir Dor e desconforto É isso que eles buscavam Esse foi o parâmetro principal O que que acontece De acordo com a revisão A revisão crítica da literatura O efeito da manipulação espinhal Em pacientes Em tecidos assintomáticos Local e regional Normalmente são reportados nos estudos E é isso que eles buscaram como critério Todos os estudos Reportaram efeitos distantes Que reportaram efeitos distantes Falharam e utilizaram em cegar o paciente Então quando quiseram reportar efeitos mais distantes Todos os estudos tiveram falhas metodológicas importantes De cegar o paciente em relação a isso Que é um problema Porque o paciente sabia se ele estava recebendo Manipulação ou placebo, por exemplo Se ele era manipulação ou controle Então fica difícil o paciente não utilizar um placebo na manipulação Como que a gente utiliza isso Isso aí foi uma falha relatada O tempo todo nesse paper Que muitos estudos não souberam utilizar o placebo Já me pediram isso Eu estou preparando um material Para gravar também um vídeo De placebo em osteofatia Como utilizar o placebo em estudos de terapia manual De osteofatia e de quiropraxia E aqui esse problema é relatado também É mais um estudo que vai entrar no meu material Para falar para vocês depois Só um parênteses, desculpa Voltando para o assunto Deixa eu ver aqui o que mais Os sujeitos do estudo estavam bem Não tinham nenhum tipo de problema Eram totalmente assintomáticos e saudáveis na maioria Estudos que não tinham pacientes assintomáticos Foram excluídos do estudo E aí ele fala do insucesso do placebo E é um problema isso Porque, por exemplo Como é que você faz placebo de manipulação? Você coloca o cara na posição da manipulação E tira Quantos segundos você deixa? Você faz uma mobilização ou você não faz? Entendeu? Esse que é o problema Então cuidado com o placebo em terapia manual E em osteofatia Por causa disso Tá? Aí, por exemplo Quando o estudo Utilizou um controle inativo Quando o estudo tinha placebo e controle inativo Os resultados foram muito parecidos De todos os grupos Do placebo e do controle inativo Então, placebo e controle inativo Dá mais ou menos a mesma coisa E a manipulação ganha dos dois Agora, quando eu comparo Manipulação espinal e mobilização Em relação ao limiar de dor à pressão Não tem diferença significativa Ou seja Manipular e mobilizar em sujeitos assintomáticos Manipular e mobilizar em sujeitos assintomáticos O limiar de dor à pressão não se altera A manipulação e a mobilização Nesses casos são iguais e equivalentes A manipulação espinal Quando foi confrontada com outro tipo de manipulação espinal A literatura indica Que a manipulação espinal Normalmente ela é mais efetiva Em algumas regiões que outras Por exemplo Nesse caso desse estudo A manipulação na cervical e na lombar Provocou mais efeitos Teve um tamanho de efeito maior Do que a manipulação torácica Quando foi comparado manipulação espinal E algum tipo de fisioterapia A gente percebe o que? Que o efeito da manipulação espinal No limiar de dor à pressão Comparado com outras intervenções Como exercício, educação do paciente E fisioterapia A diferença é pequena Mas Aí o estudo fala É um tópico interessante Para ser investigado em próximos estudos Por que? A manipulação espinal ganha de todos Mas será que se a gente fizer um estudo mais robusto Comparando tudo direito Como tem que ser comparado Ela realmente vai ganhar? Esse tamanho do efeito Realmente vai ser potencializado? Não sei Mas aqui o estudo sugere isso Quando você compara manipulação espinal Com exercício Educação do paciente Em fisioterapia A manipulação ganha Em relação ao limiar de dor Mas ele sugere outros estudos Para poder aprofundar isso Tá? Então a gente tem aqui O desenho do estudo O que aconteceu? Eles encontraram inicialmente Na Cochrane No PubMed e na Embase Na Cochrane 80 referências No PubMed 148 referências E na Embase 144 referências Outros tópicos prévios Eles encontraram mais 60 referências E uma lista de referências De 574 artigos foram incluídos Aí teve uma exclusão Baseado no título de 53 Teve uma exclusão baseada no abstract De 8 da Cochrane 4 do PubMed 3 do Embase 8 da revisão do Milan E 16 do artigos de referências de lista Foram excluídos 7 Porque um tinha menos de 15 participantes Em cada grupo O outro limiar de dor não foi testado Foi só comentado no título Mas não utilizaram esse parâmetro Resultados não estavam separados De saudáveis e sintomáticos No outro não tinha grupo O grupo XAM, o grupo controle Mas falava que tinha Por isso que ele foi incluído No outro tinha menos de 15 participantes Em cada grupo de novo E o outro não estava comparando intervenção Mas um lado em relação ao outro Um lado direito com relação ao lado esquerdo Do mesmo paciente E aí então Os artigos selecionados no total Sobraram 12 artigos Então olha quantos artigos foram vindo nessa revisão Para chegar em 12 E esses 12 estavam fazendo o que? Exatamente o que era o tema da revisão Que era comparar O limiar de dor à pressão em sujeitos assintomáticos Antes e depois de manipulação espinal Quando você tem um bom título Você tem uma boa revisão Quando você não tem um bom título E você não sabe usar as ferramentas Para fazer isso Você tem uma revisão muito ruim Que começa a ter dados poluídos Quando a gente vai fazer revisão sistemática Tem uma coisa Um ditado que a gente usa Que é assim Garbage in Garbage out Se entrar um monte de lixo na sua revisão Vai sair um lixo de conclusão Então se você não souber filtrar Antes de entrar O que vai sair vai ser um lixo Garbage in Garbage out E aí eu separei aqui Aí tem as tabelas Mostrando Quando vocês pegarem o estudo Vocês vão ver que as tabelas São bem legais E bem informativas E aí eu vou fazer um resumo Das tabelas para vocês Então por exemplo Quando teve a comparação De manipulação espinal e placebo O que que eles encontraram? Oito artigos Da manipulação espinal e o placebo E encontraram alta Eram de alta ou média qualidade metodológica Dois foram considerados completamente críveis E esses dois reportaram Efeitos significantes No limiar de dor à pressão Em favor do grupo manipulação Então Dois artigos de excelente metodologia Afirmaram o seguinte Quando eu comparo manipulação com placebo Eu tenho uma melhora Do limiar de dor à pressão Em relação a manipulação espinal Agora Os três estudos com placebo Considerados Foram considerados de insucesso Porque Ambos os aspectos Eles não encontraram Diferenças significativas Não tinham boa metodologia E não encontraram Diferenças significativas Talvez até por causa da metodologia Não ser tão boa Eles usaram ferramentas de avaliação metodológica Dos estudos E conseguem afirmar isso De metodologia boa E metodologia ruim Tá A diferença entre os grupos Quatro de cinco estudos Avaliaram a cervical E um de dois Avaliou a coluna lombar E esses de cervical e lombar Reportaram diferença significativa No limiar de dor à pressão Enquanto Somente um estudo Avaliou a coluna torácica E não apresentou efeitos significativos Por isso que eu falei aquilo lá antes Para vocês Já tinha mostrado isso antes Então Para a lombar e para a cervical Os resultados foram interessantes Para a torácica Já não foi tanto Manipulação espinal Versus um controle inativo Então o cara não fez nada O primeiro agora que eu falei Foi placebo Agora é controle inativo Agora o controle não fez nada Quando o controle não faz nada O que acontece Três artigos Dois de alta qualidade metodológica Reportaram uma diferença significativa Um não reportou Em relação ao limiar de dor à pressão Antes e depois da manipulação Esse terceiro artigo Considerado não De tão boa qualidade Encontrou não diferença significativa Então Eles avaliaram de novo Pela qualidade metodológica O que acontece A diferença entre as regiões Os dois estudos da coluna cervical Reportaram diferença significativa Quanto que o estudo na coluna torácica Não E o da lombar também A diferença entre manipulação espinal E mobilização Três estudos compararam Manipulação espinal E mobilização espinal Todos com qualidade metodológica De média para boa E um não reportou diferença entre os grupos Um não reportou diferença entre os grupos E outros dois Encontraram diferen Não encontraram diferenças significativas Então Manipulação e mobilização Um tinha diferença E dois Não E os três eram de boa qualidade metodológica A diferença entre as regiões A torácica e a lombar Foram investigadas Respectivamente em dois estudos Nenhum deles detectou uma diferença significativa No limiar de dor A pressão Antes e depois da manipulação Versus a mobilização Agora que é o que eu estou falando Manipulação espinal Versus Outro tipo de manipulação espinal Tá Então qualquer outro tipo de manipulação Em todo esse outro jeito Que não era considerada manipulação espinal De acordo com aqueles critérios Que eu falei lá no começo Que eles definiram pra vocês O que que eles consideraram manipulação espinal Então tinham outros procedimentos manipulativos Que eles não encaixaram na definição deles Tá Então dois artigos investigaram A manipulação espinal Realizada em diferentes partes da coluna Ambos de boa qualidade E nenhuma diferença significativa No limiar de dor à pressão E não teve comparação entre as diferentes técnicas Isso também foi uma falha metodológica Diferenças entre os grupos de manipulação espinal E outros procedimentos de manipulação espinal Dois estudos na cervical Não encontraram nenhuma diferença significativa Agora meu vizinho resolveu furar a parede Tá Diferença manipulação espinal E algum tipo de fisioterapia A diferença Três artigos Relataram diferença comparativa Entre manipulação espinal E algum tipo de fisioterapia Dois eram de alta qualidade metodológica E um não O artigo que tinha dados Resultados contraditórios Positivo E a falta de evidência Fora encontrada Então Não teve diferença significativa Em um paper Em relação A manipulação espinal E fisioterapia Diferente entre as regiões Somente Nos estudos de cervical A gente reportou Alguns dados diferentes Em relação às regiões E nos estudos de lombar também O que ele conclui Nessa revisão sistemática Que eu acho interessante Em sujeitos assintomáticos O vizinho vai começar de novo Em sujeitos assintomáticos A manipulação espinal Não tem o efeito No linear de dor Mas Parece que Tem alguma coisa Que acontece Tem alguma coisa Que não está tão clara Assim que acontece Em que em diferentes Tipos Modalidades de terapia manual De mobilização De manipulação Ou de outros tipos De manipulação Essa diferença Pode começar a aparecer Por causa Por causa da força Que realiza a manipulação Por causa do impulso Que é realizado Não sei Mas Alguma coisa acontece Então a gente precisa Continuar investigando Essa é uma revisão Muito legal Muito bem feita Ela está explicada Em tabelas As tabelas São muito bem explicativas Leia isso devagar Me fala o que vocês acharam Eu gostei bastante Desse trabalho Então lembra que No final Depois que eu publicar O vídeo Embaixo Vai ter um link Com o O paper Para você achar O paper lá No PubMed E conseguir pegar Esse paper Tá bom Espero que vocês tenham gostado Desculpa que meu microfone Acabou a bateria Ele está carregando Eu precisava gravar E aí eu acabei gravando Sem microfone Entrou Vazou o áudio Do meu vizinho Que está fazendo a reforma Desculpa Tá bom Espero que vocês tenham gostado Continuem comentando os vídeos Continuem Mandando sugestões de vídeos Tá bom Que eu vou preparando O material para vocês E conforme for Eu vou gravando Conforme eu conseguir Eu vou gravando para vocês Tá bom Muito obrigado E até a próxima Um grande beijo Um grande beijo Um grande beijo